Por norma deixamos a capital do país que visitamos para o fim da viagem Bem-vindos em Delhi, bem-vindos à Índia, episódio 3 Viso e Atuala Expo em São Paulo Em dia em dia Um00m de dia Um00m de dia Um00m UR E é isto o tempo todo, o tempo todo, pá, aqui tu não tens 5 minutos de fama, tu aqui tens o dia inteiro de fama, toda a gente quer tirar selfies contigo, as mulheres, os homens, comigo, com a Ana, com os dois juntos, é uma festa, é uma festa. Estamos em Delhi, a capital da Índia, mas só política, porque económica é Mumbai, não vamos ter tempo de lá ir. Esta cidade tem 11 milhões de habitantes e era a esta altura que eu conseguia fazer a piada de que há a mesma quantidade de pessoas que têm Portugal inteiro, mas não, não vou fazer essa piada. Aqui o caos também existe, mas é um bocadinho mais controlado. Não é por falta de pessoas, nem de carros, nem de motas, nem de tupes, nem de... É porque as estradas são mais largas, portanto anda-se um bocadinho mais à vontade, mas a confissão é a mesma. Outra coisa, não vimos vacas em Delhi, por enquanto. Não é a minha intenção passar a ideia que Delhi é perigoso, mas... É preciso ter alguns cuidados, pois é capital e aqui existe de tudo como em todas as capitais. De facto nós somos completamente diferente deles, nós somos uma atração para os vendores, para o pessoal dos tutuques, para toda a gente. E vão-te vos querer levar sempre para os bazares que é onde se vende produtos típicos deles, os produtos, o artesanato deles, tapetes, os xarizos, uma série de coisas. O melhor sítio, na minha opinião, o melhor sítio para compras, só que não se pode entrar com máquinas, ou melhor não se pode filmar, não se pode fotografar, é o Palica Bazar. É um centro comercial só deles, só utilizado por eles, éramos os únicos turistas lá dentro e como devem calcular éramos completamente abafados e estávamos sempre a ser chateados e nalgados por eles, mas faz-se boas compras lá dentro e tem produtos muito bons e baratos. Pessoal, outro sítio para fazer compras aqui em Delhi é o mercado tibetano. A variedade não é muita, mas o que tem é tudo muito giro e muito barato. Vá ao menos muito a pena visitar. Vou acabar com a conversa e fiquem com a minha visão de Delhi. Até já! E aí E aí E aí Amém. Pessoal, há uma curiosidade que tenho de partilhar convosco, que é em todas as cidades, as cidades que nós já visitámos, Agra, Jaipur, Varanasi e agora em Delhi, todos os templos, todos os museus, todas as atrações culturais das cidades têm milhares e milhares de visitantes. A grande curiosidade é que 80 a 90%, sem exagero, são os próprios indianos. Para terem uma ideia, o bilhete para um turista, neste caso, por exemplo, neste forte, no Red Forte, em Delhi, o bilhete para o turista custa 500 rupias, para o indiano custa 30 rupias. Ao fim de semana, nos feriados, eles perdem o seu tempo, ou eles passam o seu tempo, não é perder, nos monumentos, nas atrações das suas cidades. Muito interessante isto. Disse o seu nome, é o Tanganyi Tau. O Dumbus, do Ftois, do Ftois, do Ftois, do Ftois e do Ftois. O Mundo, do Ftois e do Ftois, do Ftois e do Ftois e do Ftois. para explicar o que é isto. Simplesmente vejam. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu gosto de jogar ele. Eu gosto de jogar ele. Eu gosto de jogar ele. Há ele. Trabalho. O que é isso? 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 E pronto, estamos a chegar ao fim do terceiro e último episódio e vou-vos deixar, na minha opinião, que é um pequeno resumo da Índia. A Índia está pouco preparada para o turista, mas o turista também está pouco preparado para a Índia. E é esta mistura que faz com que esta viagem seja inesquecível. Esta viagem seja especial e única. Beijo. Tchau, tchau. 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 Tchau.